Música Quero louvar ao Senhor Pela vida de cada irmã que está aqui nesta noite Pra adorar e exaltar o nome do Senhor Jesus Olha pra essa irmã que está do teu lado Bem tanto o outro dela Olha aqui pra mim, amada Amado do Senhor E diga pra ela Esse problema pro teu Deus é nada Esse problema é grande pra você Mas pro Deus que você serve é nada Aleluia, glória a Deus Eu tive que derrubar a minha casa E eu deitei no chão pra orar Porque eu não conseguia mais ficar de joelho Porque tem dito que nem de joelho a gente consegue Então eu resolvi orar deitado E eu disse, Deus Cadê esse monstro de oração Aquelas cheias do teu Espírito Pra vir orar pra mim Cadê as profetisas, os profetas Assim eu comecei a orar E quando ao menos espera Quem é que bate na porta do quarto? O meu filhinho de três anos Ele entrou dentro do meu quarto e disse assim Mãe, levanta Vamos brincar de culto Aleluia Ele disse, vamos cantar E eu perguntei pra ele Você quer cantar o quê? Esse problema pro teu Deus é nada Esse problema pro teu Deus é nada Aleluia Colocou a mão no meu rosto e disse Pode glorificar Você não veio brincar de culto Você veio ouvir a voz de Deus aqui neste lugar Vamos adorar ao Senhor Porque Ele está aqui neste lugar Aleluia Vamos fazer um coral aqui Esse problema pro teu Deus é nada Esse problema pro teu Deus é nada Pode glorificar Esse problema pro teu Deus é nada Esse problema pro teu Deus é nada Pode glorificar Levanta Levanta a mão e receba a vitória Vai adorando e dizendo glória Deus vai te abençoar Esse problema pro teu Deus é nada Esse problema Já tem gente que entendeu Já tem gente que entendeu Pode glorificar Se você pensa Está tudo acabado Porque o médico desencantou Descansa o teu coração A última palavra é do Senhor A última palavra é do Senhor Se a depressão está batendo forte Roubando as forças do Senhor Roubando as forças que tens Roubando as forças que tens Pra lutar Esse problema pro teu Deus é nada Pode glorificar Pode glorificar Esse problema Esse problema Eu estou dizendo Eu estou dizendo que é nada Pode glorificar Esse problema Pro teu Deus é nada Esse problema Pro teu Deus é nada Pode glorificar Pode glorificar Levanta a mão e receba a vitória Vai adorando Só adorando Vai adorando Deus vai te abençoar Esse problema Eu vou pedir pra você estender a mão Na direção da sua casa Eu não sei onde você mora Mas você sabe Se o coração está batendo fraco Se o desespero Entrou no teu lar Mas se o teu filho Está em cadeia Deus pode Deus quer E ele vai libertar Eu quero profetizar Naquele coração Pode glorificar Pode glorificar Esse problema Pro teu Deus é nada Esse problema Pro teu Deus é nada Pode glorificar Pode glorificar Levanta a mão A presença de Deus Vai adorando Deus vai te abençoar 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 Pode glorificar